Na tapeçaria da vida, amizade é um fio vibrante que tece as histórias mais encantadoras. É uma sinfonia de risos partilhados e segredos sassurrados, um santuário onde os corações encontram consolo no calor da compreensão, como uma brisa suave. A amizade varra poeira da solidão, revela a beleza da conexão que existe por trás dela. No caleidoscópio das experiências humanas, os amigos são as cores, as cores que pintam os nossos dias de alegria, tristeza e tudo mais. Eles são o espelho que refletem os nossos verdadeiros eus, mas abraçam-nos incondicionalmente, com falhas e tudo. Obrigada por vir. Obrigada por vir. Obrigada por vir. Obrigada. Estou muito feliz. Você quer um pequeno presente? Obrigada. É tudo lindo. É tudo lindo. Obrigada. Sério, vocês sabem que eu gosto de chocolate. É. É. Eu bem que quero manter a linha, mas está difícil. Está chegando com essa conversa aqui. Pronto, eu resolvi se tratando, não é? Obrigada, obrigada. Estou bem. Então, let's party! Vai começar a tocar nós. Um amigo é uma bússola. Uma bússola que nos guia nos labirintos da vida. Uma presença constante no meio da incerteza. Vocês, eu quero sua atenção. Eu criei um poema muito especial para a Bárbara. Obrigada. E eu gostaria de apresentar isso para ela. Então, se você puder só se dar uma sede. Então... Muito bem. Obrigada. Você está prontado? Você pode começar. Bom dia. Somfim, né? Bom dia. Para nãoapano. hide and seek in the wind it brings out our desire with a magical flair Oh, thank you Everything's fine You make me feel like Christmas Summer and Spring You make me feel like Christmas Summer and Spring You make me feel like Christmas Summer and Spring And you know to me You are everything And you know to me You are everything And you know to me You are everything You are everything for me Thank you Yes We love you Thank you Okay, let's have some cake now The party started One, two, three The beauty of friendship Não reside apenas nos momentos de celebração Mas na que é tudo dos silêncios partilhados É o olhar reconfortante através de uma sala lutada Uma cena sutil Que fala por si E o vínculo tácito Que transcende as palavras Os verdadeiros amigos São os guardiões das nossas histórias As testemunhas do nosso crescimento E os companheiros na jornada De autodescoberta A amizade é um santuário A amizade é um santuário de confiança Um refúgio Uma vulnerabilidade Não é uma fraqueza Mas um testemunho de autenticidade É um jardim onde a lealdade floresce E as raízes são profundas São profundas Que encoram-nos nas tempestades da vida Oh, you're the bestie Thank you Oh, you're talking so much Hmm, será que há um príncipe Que vem ter comigo? Oh, quem será? Bom dia Senhor Dona Barbara Sempre assim Só faltam no Rubikas, Pachalho Obrigado Olha, não sei se ficou bem Está ótimo Obrigado Bom dia Bom dia para a cidade Obrigada Na grande tapeçaria da existência A amizade é uma obra de forma Que acrescenta profundidade Cor e significado A nossa narrativa Delicioso sortido De cinco bombons Então Valorizemos os nossos amigos Aqueles que caminham ao nosso lado Pois as suas pegadas Fundem-se às nossas Nas areias do tempo No grande mosaico da vida São os delicados fios da amizade Que criam uma obra-prima De amor, resiliência E conexão por agora E aí Que criam uma obra-prima Amém.